Pode passar no meio, no meio! Ô, nada! Tem meio de quê, moço? Olha aí, ó, ó, ó! Não passou no meio, parou no buraco! O meio é mais firme. Pode passar no meio! É isso, é isso aí, ó! Pode ser aí, ó! É que a pessoa fica querendo... Ô, a Tamara tá boa de buraco! Aqui, ó! Mas tá bom! Empurra a bike! Pode ser no meio, Júlio! No meio das... Vai, vem, vem! Chegou na cachoeira! Galera costuma dizer... Não! Não! Mark e Roberto não existem, não! É só porque ele tá gripado! E aí, revigorante? Revigorante! Ah, cachu, moleque! Marcelinho carioca! E aí, cachu! Sacolinha! Sacolinha! Hã? Sacolinha lá, ó! Vai ganhar a sacolinha lá? Foi? Tá branca ali? Cagaram ali? Não! Deram uma cagada! Tá filmando, tá filmando! Ó, o João na água! Ó, ó! O outro querendo se despir! Vai, Matos, Cleio, ó! Vai entrar na cachuma? Tô bom! Tira o capacete, só! A mesma coisa que a Roma não vê o papo! Isso! A luva! Tira a luva também! Aê! Sila! O que tá te vendo tudo aqui? Matheusinho vai entrar! Mata! Tá gelado isso aí? Mata! Não acredito! Tira o cabelo! Ó, que é isso aqui, mano! Como é que faz isso? Ah! Lá é gelado! Ah, moleque! Vai gelado! Tira a porção! Tira a porção! Tira a porção! Tira! Tira a porção! 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 Cachu! Cachu! Tira, tira! Não animo não entrar nessa água gelada aí, mas já entrei várias vezes, não é não Paulão? Já entrei várias vezes, é que tem dia que você tá bem. Eu gosto muito de água quente. Águas termais né, vamos marcar o pedal lá na Chapada. Na Chapada? Eita! Pouco de água que tinha? A Chapada tem, essas águas são naturais. Não pode ter alguém tomando banho lá em cima né. É bom que você já ingere um prebiótipo e um probiótipo junto com essa água aí né. Já equilibra. O que você tá fazendo? Eu tava regulando aqui porque ela tava voltando e tava caindo. Não, mas tá no coroão, coloca na mais leve. O meu filho, o Dalmi, tu já tá querendo ir pra posto é? 90% das pessoas aqui nunca vê no Jardim Botânico. A gente vai descer ali, fazer aquele caminhozinho do restaurante só pra galera conhecer e voltar e depois subir pra lá. Aí nessa brincadeira que a gente vai ali e volta, aí a Andreia anda na bike, a Andreia e a Nicole que tão ali. Ah é? É. Inclusão, fi. O povo tá com 100 anos. Daniel tá inclusivo, cheio de equidade, de equidade e tal. Vem vendo hein, Daniel? Inclusão. Uma nova era de empatia e como é que é mesmo? É isso mesmo que tiver. Obrigado por me aceitar, Dani. Sai fora. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Gratiluz. Gratiluz. Esse estilo Zé Carlos de ser não me convenceu. Eu já falei pra ele, pra ele parar com suas coisas, mas não para. Cara, mas o Zé Carlos mudou, né? Tu piorasse. Zé Carlos, literalmente, as letras... Como é que é? Ai, ai. É, ó. Falando, né? Não é? Pra cá, ó. Eita porra, peraí. Peraí, peraí. Seu favor, dá uma volta aqui, viu? É, só a Valtinha aqui, depois ela volta pro carro com o Matheus e a gente segue pro posto lá. Ok. Aqui, ó, pra cá, ó. Aqui, ó, até o Valtinha. Vou tirar do Betman. Bora goleiro, bora goleiro Oi Que? Certei de que? Uau O choque massa Olha o tamanho Olha o tamanho do bagunço Ai ai Bom dia Bom dia Aqui Podia ter ido por ali Aqui é para enfileirar Para bater uma foto Olha lá Olha lá Trouxe aquela varinha tua Para a gente puxar uma bichinha ali Aqui ó Vamos enfileirar aqui Para bater uma foto gente Cadê? Trouxe a varinha para a gente puxar um bichinho Olha lá Olha lá Que legal ó Os peixinhos A família de peixe ali ó Vem para a gente tirar a foto Vem para a gente tirar a foto Entra ai É Vai Pedal todo mundo Você tem a ter a preocupação Você tem o seu falso Aí Pode ter mesmo Pode ter mesmo Intercalado aqui no meio Isso Maravilha Pedal Saúde nunca teve tanta gente Junta ai Junta ai Tá bom aqui não? Pronto Agora aquele vídeo Vai vai Grita ai Ae Pedal Saúde Saúde é o que interessa e o resto Não tem pressa Só tem velho da época do Paulo Cintura Simbolo da Saúde Simbolo da Saúde Simbolo da Saúde Da Escolhinha do Professor Raimundo Somos nós mesmo Vai reta ai e desce ali André Vai reta ai e desce ali André